Salve, salve camaradas, sejam bem-vindos a mais um episódio E pra este episódio, antes de começar, eu gostaria de lembrar as mesmas coisas de sempre Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais Arroba morcego underline marcos underline no insta e no twitter É de muita importância Se você pensa, putz Marcos, como eu posso ajudar para além de estar aqui compartilhando o episódio Estar ouvindo você, estar assistindo suas lives Agora a gente faz live na Twitch, twitch.tv barra cavernamorcego Nós temos o apoia-se, apoia.se barra cavernamorcego Agora você pode contribuir a partir de um real Também não esquece de seguir as redes do nosso revisor, o Roque Agora também é integrante do podcast, que vai estar aí embaixo E também de seguir arroba iBamberradio Também temos o site ibambercorp.com.br Bom, é isso, essa é a introdução E eu espero que vocês gostem do episódio com um camarada especial de convidado Beijo, beijo, beijo Até logo Vamos lá, colocar Salve, salve morceguetes e morcegotes Sejam bem-vindos a mais um episódio Com o seu camarada, seu podcast da Praxis Marcos Morcego Estou um pouquinho desacostumado aqui com fazer essa entrada Mas faz tempo que eu não gravo com um convidado aqui E hoje a gente tem um convidado muitíssimo especial Que ó, a gente tá levando esse debate fazer uma cota Mas é isso, tamo aqui finalmente Pode se apresentar, camarada Boa tarde, gente Meu nome é Lucas Meu nome é Lucas Machado Eu tô lá no canal Sem Mais Senhores no YouTube Tô lá no Instagram Tô no Boteco Comunista Eu sou advogado aqui de Goiânia Milito no... Tô construindo o movimento Bem Viver por aqui E eu e o Morcego estamos esperando pra gravar esse podcast aqui Faz algumas semanas No mês de julho a conjuntura foi bem quente Não conseguimos Mas cá estamos E qual que é o assunto de hoje, senhor Marcos Morcego? Então, hoje a gente vai falar sobre Talvez o bilionário mais famoso dos quadrinhos E talvez até das telonas Batman Exatamente A trilogia principal do Batman O camarada fez esse convite aí Falou, meu, vamos aproveitar que é Caverno do Morcego Vamos lançar esse debate aí Mas vamos lá que tem bastante coisa pra gente falar A gente vai seguir a ordem cronológica dos filmes, né? O Dark Knight Rises E aí vai indo e é isso O camarada que vai tocar Eu só vou ficar aqui só de apoio, só de suporte, entendeu? Ele é o cara desse filme Tem que juntar ele e a Laura aí pra falar de uns filmes Porque eles são os caras desse filme Eu só tô aqui de acompanhante, só Então, como que a gente inicia esse debate? Como que a gente abre esse debate do... Batman! Camarada, foi muito engraçado o jeito que a gente chegou pra fazer isso aqui Porque você mencionou a Laura, né? Nós fomos gravar uma live Eu não lembro nem pra qual Acho que eu pra TV 247 agora Antes do... Do 29M ainda, né? Lá no primeiro da jornada Faz um tempo E aí me chamou atenção minha Até do apresentador lá O Nick do Morcego, né? E você foi explicar Pela questão do Batman e tudo Eu falei Ah, irmão Eu acho que Pelo material ideológico De guerra às drogas Repressão, violência Que dá pra falar do Batman Se é um trem que você curte Aponte ter no seu Nick Vamos produzir alguma coisa nesse sentido A gente chegou a pensar em fazer uma live no Instagram Enfim, foram várias ideias Mas como você tá dizendo, né, Morcego? A questão do Batman Nesse momento da conjuntura Ela ajuda muita gente Porque ele é um filme que é muito famoso São filmes que são respeitados pela crítica, inclusive Além da questão aí de ter feito muito dinheiro Da bilheteria Que é a regra desse filme de super-herói E tem pessoas que consideram os filmes Tipo, um dos melhores filmes que já viram na vida Pelo menos o do meio ali O Dark Knight, né? Aquela interpretação ali do Heath Ledger e tudo Então, é um filme que fala muito pelo seu peso cultural Mas que o recorte dele Ele é de 2005 a 2011 Ou seja, ele é o fim do governo Bush E o começo do governo Obama Do ponto de vista de uma pessoa que é bilionária Branca, faz uso da violência E cujos seus principais inimigos são os pobres Os italianos, os chineses E todo tipo de pessoas indesejáveis Loucos, etc. da sociedade Momento fofoca Momento fofoca Eu gosto Eu arrepiei revendo esses filmes Entendeu? Desculpa, gente Desculpa Eu realmente arrepiei E antes de adquirir consciência de classe O Batman era o meu personagem favorito Mas eu concordo Eu divido contigo Eu... Pra sempre... Pra fazer crítica, né? Porque a gente sabe que quando a gente toca em material que é de filme E especialmente de videogame Tem certas pessoas que a gente respeita, obviamente, sempre Mas tem algumas subjetividades Que a identidade da pessoa Ela acaba sendo constituída E tem um apego a personagens Mas que tem muito menos a ver com a Vamos dizer assim A qualidade política da narrativa que está sendo feita Porque não é todo mundo que é obrigado a estar politizado Porque o que nós vamos fazer aqui Não acontece exclusivamente no Batman Como se fosse fazer um da Marvel É ainda pior A questão de imperialismo, por exemplo Mas... Sempre no lugar de respeitar Que eu adoro esses filmes Eu lembro que eu saí de ver o terceiro filme Que... Da mesma forma que o Marcos falou Olha, eu gosto de assistir Mas o terceiro é muito ruim O terceiro é horrível É complicado É complicado Lembra que a gente... Ele foi o último que a gente estava até conversando Porque a gente... Putz, eu ainda nem vi ele, mano Nossa, comecei, mas tem que terminar É difícil te arrastar Porque o primeiro tem seus defeitos também Mas o segundo é muito difícil Encontrar defeitos Embora em questão de crítica de ideologia A mesma coisa Mas o terceiro Embora a gente goste dos personagens E tem que vai ter seus momentos Ele é muito complicado Mas mesmo assim Para quem não é obrigado a acompanhar esses comportamentos de nerd Existiu toda uma briga no IMDB Que as pessoas se vão em massa Para aumentar o voto dos seus filmes prediletos Não por uma questão de merecimento Mas por um movimento de massa mesmo Então o Dark Knight O filme do meio, o Cavaleiro das Trevas Ele tem um embate histórico Com o filme Em Busca da Liberdade O Shawshank Redemption de 91 Para ficar ali entre o primeiro do IMDB Mas tentaram fazer a mesma coisa com o terceiro filme Mas pelo motivo óbvio não conseguiram Mas o que eu ia dizendo antes da gente entrar Que é, gente, eu gosto de Batman Eu assisti todos os filmes Já assisti diversas vezes Eu, na época que eu jogava muito videogame Aquela série do Batman de videogame Do Playstation Que tem no Xbox também Que é maravilhosa Da Arkham Asylum Eu joguei tudo Zerei tudo Inclusive eu tenho a platina Do primeiro jogo E quem tentou pegar Sabe que é dificílimo Aquela porra daqueles desafios lá Então eu sou viciado Eu respirei Eu entendo Isso aqui não vem de uma pessoa Que quer dar uma de intelectualzão Para tirar do aproveitamento A gente curte A gente entende Só que Se a gente tem o trabalho De comunicador político Se a gente estuda política Todo e qualquer tipo de narrativa Com a qual os Estados Unidos Estão ganhando dinheiro A gente tem que dar uma olhada Para ver quais são os valores Que estão circulando Quais são os tipos de ideologias Que as ideologias são essas relações Em relação a algo E na temática política Batman fala para a gente O pior que os Estados Unidos Tem a oferecer O pior que a repressão A violência policial O racismo tem a oferecer E agora sim É por isso que nós estamos aqui Nesse podcast Meu querido Camarada Mercega Mano É muito emblemático Até assim O pessoal vai ouvir Porque eu não vou cortar essa parte Mas eu vou até tentar soltar Esse episódio hoje Porque agora que eu parei Para a mensagem A gente vai falar sobre bilionário Uma semana depois Que o Jeff Bezos Quis fazer um passeiozinho No espaço E No dia em que os empresários Anunciaram que vão pagar Para reconstruir o barba gato É meu irmão Assim eu acho Vai ser o bagulho mais interessante A gente já lançar assim Já falar Enquanto a juventude aí Está se matando de trabalhar Nas empresas da Amazon Sem intervalos Sem não sei o que Enquanto a juventude Está aí queimando o barba gato Tem uma galera querendo reconstruir Querendo dar volta no espaço Se fodendo para isso Você bateu num ponto Muito forte aí Não é irmão A questão dos bilionários Porque Você pega Durante toda a história americana A gente Vê que as figuras Dos bilionários Sempre foram construídas Sempre foram vistas Com grandes Como grandes filantropos Pessoas muito boas Que estavam desenvolvendo o país Com a sua genialidade O seu trabalho árduo E que foram Pela sua inteligência E não pelas incontáveis Pessoas com as quais Elas exploravam Para efetivamente Colocar a mão na obra ali E gerar o seu lucro E poder fazer qualquer coisa É que elas são lembradas Então por exemplo A gente sempre começa aqui Com o carismastíssimo O importantíssimo senhor Henry Ford Que era um racista Que era um antissemita Cuja Toda a sua ideologia E a forma Com a qual lidava Com seus trabalhadores Mereceu elogios De Hitler Em seu livro Aquele lixo Ambulante Que ainda vende Aqui nesse país Por algum motivo E pulando Obviamente aqui Em vez de passar A linha toda Do século XX Dos Estados Unidos O que a gente vê Hoje em dia É a destruição Do planeta O planeta realmente Está pegando fogo Pegou fogo no mar Esses dias Na extração de petróleo No México A gente está vendo As enchentes lá Na Alemanha Matando gente A gente está vendo As mudanças climáticas As terras indígenas Sendo desvastadas No Brasil Para exploração econômica Enquanto as instituições Ficam de braços cruzados Inclusive o exército Que está mais preocupado Em roubar dinheiro De vacina Do que de cuidar Da nossa sobrevivência Como brasileiros E como raça humana De certa medida E nesse cenário A gente vê No cenário Além de pandemia Que já matou 560 mil brasileiros De aumento da pobreza Da fome E tudo mais A gente vê Os bilionários brasileiros Hoje Detêm 50% Da riqueza Produzida Neste país De 220 milhões De pessoas E de dimensões Continentais Enquanto A gente assiste Um genocídio Tocado por um fascista Que com 150 pedidos De impeachment As institucionalidades Não vão dar andamento Porque seguem Enchendo os bolsos Daqueles que sempre Encheram os bolsos Com o trabalho A morte O sangue Do povo indígena Do povo preto Do povo periférico Das mulheres E dos trabalhadores Brancos também Que a gente Que compõe Outra metade Desse país Esse é o ponto Do outro lado A gente tem Do nosso lado A gente tem Cidade onde o pessoal Tá pegando osso Onde tá vendendo Farelo de arroz Tipo É literalmente O outro extremo Enquanto uma galera Lucra muito A outra galera Tá passando fome Morrendo de fome E não tão nem aí E quem é bandido E quem é criminalizado É quem luta É quem resiste É quem pega É uma figura De um borba gato Um homem que não apenas Escravizava Assassinava Mas estuprava Pessoas Cujo pai Cujas famílias Estão envolvidas Com tudo isso Que a gente Tá dizendo aqui Isso aqui é histórico Não é invenção E Estarmos Só pra fechar Nos bilionários Americanos Nessa destruição Toda Nos Estados Unidos Que foram o país Que mais mataram Gente na pandemia Com o presidente Negacionista E também Supremacista Branco Como Donald Trump Estão Gastando dinheiro Com os planos De colonizar O espaço Pra nos deixar Aqui num planeta Destruído Na miséria E da fome De forma completa E quando eles Vivem no máximo Da tecnologia Da saúde Da perfeição A partir do trabalho E da extração Das riquezas Contidas numa terra Destruída E agora não mais Habitável Pra eles Pra nós Sempre será Porque nós nunca Teremos a opção De sair daqui Porque quem imagina Que nós estamos Andando junto Com as explorações Espaciais Não percebeu Que nos últimos 60 anos A condição Da vida humana Nesse planeta Tá cada vez pior Que 50% Dos seres vivos Das espécies De animais Que existem Nesse planeta Foram apagadas De sua existência Que tem 2 bilhões De pessoas Passando fome Neste momento E que a gente Que quando fala Que o capitalismo É o problema É que é radical Que não é tudo isso E que a gente Tem que ter paciência Mano Essa semana Pode nevar No Rio de Janeiro Olha Tipo Assim Pra quem Pensa Putz Não consigo imaginar Pode nevar No Rio de Janeiro Família A gente sabe Rio de Janeiro Não família Gente Eu sou casado Com uma gaúcha Ou seja Eu tenho Pessoas que eu amo Que moram lá no sul E o sul do Brasil Existe a possibilidade De chegar a menos 27 graus Nos próximos dias Meu Deus Se está nevando No Rio de Janeiro É que está beirando Menos 30 graus No sul do Brasil E os negacionistas Que são bancados Pelos bilionários Que circulam Suas ideias Nos meios De comunicação Que nos criminalizam Vem com O argumento Vai ser Gente É esse frio E o povo falou Negrecimento global Quando 99% Do corpo científico Do planeta Tirando ali Sempre uma íntima minoria Que está sendo bancada Por gente Que tem interesse Em manter a exploração E o funcionamento Da economia Da mesma forma Diz que As mudanças climáticas Estão chegando Num ponto De não reversão Dentro de 15 anos E que Não estamos mais falando Só de racismo Só de exploração Só de machismo Só de homofobia Só de transfobia Só de fome Estamos falando Do fim da possibilidade Da raça humana Morar nesse planeta E A maior liderança Livre do mundo Nos Estados Unidos É o país Que nunca Seguiu Nenhum Dos seus Números Que deveria Alcançar De diminuição Do percentual De emissão De CO2 Quem está Matando o planeta É um número Ínfimo De empresas De produção Industrial Que está Se valendo Dos valores Que nós temos Desse bioma Mangáia Com o qual Nós fazemos Para fazer lucro Estão matando As pessoas E estão acabando Com a nossa possibilidade De morar aqui Então imaginar Que esses bilionários Representantes Dessa elite Podem achar Que nós vamos Achar bonito O cara da Virgin Ir para o espaço O Jeff Bezos Ir para o espaço O cara da Tesla Ir para o espaço E que nós vamos Morrer calados Não será o caso É isso E antes Antes da gente Entrar nos filmes Em si Só falando Para a galera Aproveitando Que falamos De frio Padre Júlio Lancelotti Andresa Delgado Entram no perfil deles Que eles estão Puxando campanhas Para conseguir Cobertores Então Quem puder ajudar Quem puder Contribuir Nem que seja Só divulgando É de muita utilidade Porque Semana passada A gente já teve Muita gente morrendo De frio E a culpa Não é do frio A culpa é do capitalismo Infelizmente A gente tem pessoas Morando na rua Então a gente contribui Como a gente pode Então tem abrigos Tem várias coisas Que estão precisando De ajuda Com comida Cobertor Produz de higiene básica Quem puder ajudar Cola lá para ajudar Mas vamos para o filme agora Começando com O Batman 1 2005 2005 2005 Batman Begins E aí é muito doido Muito doido Né irmão Porque Ela é uma época Muito Cinzenta Eu acho que No mundo inteiro Que já estava ali No ápice Da guerra do Iraque A gente já tem aí Mais de duas décadas De neoliberalismo Então Por mais que a gente Tivesse aqui no Brasil No Quase no finalzinho Do primeiro governo Lula O que a gente via No mundo inteiro Era a normalização Da Como diz Das atitudes Dos Estados Unidos Né Muitas pessoas Estavam defendendo A entrada dos Estados Unidos No Oriente Médio Uma guerra que já matou Mais de um milhão De iraquianos Que já fez com que Outros milhões De pessoas Fossem deslocadas Da sua casa Uma tragédia humanitária De maior grau Que Existem pessoas Até hoje Que acreditam Que o fato Das torres gêmeas Terem caído E terem matado Ali 3 mil pessoas Seja o suficiente Para justificar Uma Tomada Da soberania Da soberania E obviamente Das riquezas naturais Ali do Oriente Médio Então O Batman Begins Ele nesse momento De começar A profissionalizar Os filmes de super-herói Porque aqui Para a gente Obviamente A gente vai tratar Aqui da questão cultural De uma forma mais ampla Sem ficar só Só na política A gente está falando De 3 anos antes Do primeiro Homem de Ferro Do Iron Man Que foi de 2008 Que começa Toda essa Década de filmes De filmes De super-herói E Então a gente Está num momento Ali que a gente Saiu dos X-Men Que é um filme Que eu gosto Muito Dos dois primeiros O segundo Eu acho excelente Tem aquela crítica Ao militarismo E tudo mais ali Essa questão Dos diferentes Sempre teve a ver Com a questão Das pessoas homossexuais As pessoas da quebrada Então O mutante Era isso Toda perseguição policial Então o X-Men É extremamente político Inclusive Marcão Podemos marcar O próximo Esse vai ser live Então hein Podemos marcar O próximo Porque eu acho Que merece A gente imaginar Que os filmes Que começaram Essa década Meio que Agora tudo É filme de super-herói Agora Mulher de meia-idade Netflix é super-herói Tem o The Boys Até o que não é de super-herói Tem alguma parte Que vai relacionar Vai pelo menos citar Fazer uma referência Exatamente E assim É bom a gente ter entrado Nessa parte do super-herói Antes de entrar no episódio Eu acho que a gente vai ter Um podcast Que vai ser a introdução Mais o primeiro filme E depois um podcast Que vai ser o filme 2 e 3 Tô pensando nisso também Porque eu tô lendo aqui Um pouquinho desse primeiro Esse primeiro já tá muito interessante Já tem muita coisa Já pra debater aqui Tá Eu acho que vai escabar Sendo a melhor forma Mas assim Pra gente poder entrar Essa questão do herói De forma mais ampla A gente vê que Vamos filosofar junto aqui Marcão Nós não combinamos Mas essa era a ideia A gente vê que No momento Em que as instituições capitalistas De repressão Que a gente sabe Que estão sempre funcionando Quanto o povo preto Quanto o povo indígena Quanto o povo periférico Em todos os países do mundo Por mais que os Estados Unidos Queira dar uma de democracia O Canadá Queira dar uma de democracia Aí o Canadá É muito bonito 3 mil crianças indígenas Encontradas mortas Debaixo da terra Em igrejas Em escolas de conversão E o que o movimento indígena Nos conta hoje É que hoje Nesse momento Em 2021 Por conta de legislações Vigentes nos estados Eles conseguem roubar Crianças indígenas Numa frequência Três vezes maior Do que na época Em que obrigava Que elas iam pra escola Caracas, parceiro E o Canadá é bonzinho É, não é Os Estados Unidos São bonzinhos A Europa é boazinha Porque eles mandam Um dinheiro De vez em quando Pros países mais pobres Então A gente pegar E quando começa Esse filme Super-herói a crescer A gente tá falando De duas décadas Nas quais A destruição Dos sindicatos A queda Do bloco soviético A destruição Dos movimentos sociais E da Possibilidade De sonhar Um mundo Que seja Mais inclusivo Onde o poder E o dinheiro Onde a renda Seja mais distribuída Ele já tá aí Em duas décadas Da sua pior expressão Que é o neoliberalismo Então a gente pega Que a gente Entra num período Histórico Depois aí Do pós-guerra Onde eles foram Obrigados A manter ali Um certo padrão Pra quem estava Voltando Pra quem estava Reconstruindo o país Internamente E quem estava Lutando fora Estou falando Estou falando aqui Dos Estados Unidos Mas também Dos outros países Europeus Que esses 15 anos Depois da segunda guerra Onde pela existência Da União Soviética Pela existência Da alternativa Que era o socialismo Você teve que dar ali Um certo estado De bem-estar social E etc Mas a elite Ao ver o enfraquecimento Desse movimento Internacional E ao poder ver Que eles estavam Conseguindo Exterminar As lideranças De esquerda Como os Estados Unidos Que fez Perseguir os comunistas Assassinou Ou prendeu Todos os líderes Da liderança Dos Panteras Negras Nós entramos Numa fase Na qual A brutalidade Que os Estados Unidos E as outras Potências Estavam aplicando Nos países periféricos Na América Latina Na África Na Ásia Começa a ser aplicada De forma institucional Nos próprios Estados Unidos Nas periferias Nas comunidades pretas Nas comunidades indígenas Inclusive Militarizando As polícias Que estavam ali Ainda num papel Mais próximo Daquela questão Do cowboy Você tinha um xerife O termo é utilizado Até hoje Então a gente Vê aí No começo Dos anos 2000 A população Periférica Preta Americana Que já passou Por reformas Neoliberais De fim de serviços Sociais Do aumento Do número Do encarceramento De toda A destruição De uma constituição Que existia E atendia Obviamente Sempre mais Ao povo branco E a gente Vê aí Depois de 20 anos Depois de uma década De 90 Onde eles tiveram Que jogar Energia cultural Lá em cima Seja com a música Eletrônica Seja com o uso Das drogas recreativas Que estavam circulando Para poder Dar aquela ilusão De meu Deus Esse é o fim Da história Esse aqui é o melhor Vamos estar todo mundo No shopping Ouvindo música pop E toda Essa questão Cultural A gente Começa A enxergar Uma questão Que é Como A neoliberização Da vida A privatização Da vida Como não existe Mais o poder Coletivo Não existe Mais o sindicato Não existe A vida coletiva É cada um Dentro da sua casa No seu quarto Na sua TV Ouvindo a sua música Criando uma identidade Que é cada vez Mais unitária Mais isolada Que isso é uma arma Política também Você tem que dar O Fazer circular Figuras Que elas mesmas Resolvem tudo Sozinhas Eu sou super forte Eu sou super rápido Eu sou mutante Então Se você Seguir essas histórias Se você for adorar O personagem Do super herói Todas as suas frustrações Toda a raiva Toda a exploração Todas as questões Que você não vê Sendo resolvidas Na sociedade Elas ficam personalizadas Numa figura Que Por ser uma figura unitária Que vai ser normalmente Uma figura branca Um homem Hétero Etc Te lembra Porque que você tem Um líder Na sua cidade Um prefeito Porque você tem um governador Porque você tem um presidente Então você vai Normalizando Essa questão De Só você Pode resolver Os seus problemas Não existe coletividade O poder de mudança Tem que vir de pessoas Inteligentes Que saibam lutar Que são corajosas E normalmente Elas são ricas Não é à toa Que a gente está falando Aqui do Batman E logo depois A Marvel Vem com o Homem de Ferro Por que que A DC E a A Marvel Respondem Ao que a Fox Fez ali Com o X-Men Os afastados Excluídos Com o branco rico Bilionário De um lado E o outro Branco rico Bilionário De outro Existia uma infinidade De super-heróis Que você poderia começar Mas não há uma coincidência Né Então assim Não há uma coincidência Porque A questão De fazer circular Que Quem vai salvar As pessoas Que a gente deve seguir Os valores Que você deve Enxergar Como positivos E que vão te inspirar Na sua dia No seu dia a dia Virão de homens Brancos Ricos Que vão aplicar Da mesma violência Que vão defender As instituições Porque de um lado Você tem Um Bruce Wayne Que está trabalhando Do lado da polícia Está salvando a polícia E de outro Você tem um homem de ferro Que é um literal Vendedor de armas militares Então Esse é o que O Batman em 2005 E o homem de ferro Em 2008 Traz Viajei muito Marcão Não Da hora que eles Exemplificam até hoje A ideia dos ricos Né Continuando essa questão As mesmas coisas Eles continuam praticando Tipo Ali é um filme Beleza São super-heróis Ok Não tem os Super-poderes Ou as super-habilidades Mas continuam fazendo A mesma coisa O intuito ainda é o mesmo As ações são as mesmas Acho que é É muito disso É muito disso mesmo E correspondendo sempre A ideologia da época Né Porque é isso Exatamente O Marx já falava Né Que a ideologia propagada É a ideologia dominante A ideologia do grupo político Que está ali no poder Que não deixa de ser eles Exatamente Meu irmão Então Você acha que tem Mais alguma coisa Para a gente falar Eu falei tudo Que eu falei Da minha ideia Do Negastão O que você acha Desse papel Dos super-heróis Da introdução É muito isso Porque Como eu posso falar Assim Como uma criança Que Assim 2005 eu tinha 5 anos Então fui ver ainda Uns anos depois O primeiro Batman Sabe De ver e entender E tal É Mas De como é colocado Tipo A todo momento É A gente cresce Com essa idealização Tanto que é comum Até nas quebradas Puxar vozes Direto posto E tal Gente Que quer entrar Para a polícia Gente que olha E fala Putz A gente está Aqui está certo E tal As vezes coloca Até um governante Como bandido Ali e tal E não sei o que Mas é para tirar ele E colocar outro No lugar Que vai estar tudo resolvido A pessoa que vai resolver Isso querendo Não está no nosso imaginário Não só no imaginário social Mas no nosso concreto A gente bota fé Nessas coisas A gente olha e fala Não Aquela pessoa Olha a política Que ela está trazendo É isso É a solução de tudo Olha a ideia Que ela está propondo É isso É a solução de tudo Não A culpa é sempre Do criminoso E tal E não sei o que E a pergunta Nunca sai disso Nunca passa para isso E muito dessa Minha quebra Veio com 17 anos 16, 17 anos 2016, 2017 Muito tempo depois Tá ligado Eu acho que é Uma bela abertura É muito isso Você vê que Não existe Uma coincidência Que Certos personagens Certos valores Tinham que circular Naquele período De 2005 2008 Porque você não consegue Justificar Uma sociedade Que tem que Adorar E prestar Homenagem A militarização Por conta Daquela questão Ali das guerras No Oriente Médio Você tem que fazer Você tem que fazer O mesmo papel Com as polícias Que estão Naquele momento Ali Prendendo Pessoas pretas Matando Pessoas pretas Obviamente Nos Estados Unidos A gente se mata Em números Menos do que No Brasil Alguns absurdos Que a gente Tem aqui Idade média Total 14 pessoas Negras São mortas Todos os dias Pela polícia Brasileira Dado que a gente Descobriu Esses dias Mas você Tem toda Uma institucionalidade Que Mais de um século Foi feita Para controlar Corpos pretos Para oprimir Povos pretos Para que Tenham sempre Intimidado Pela presença Da polícia Então Nós Entrando agora Oficialmente No Batman Begins É muito Evidente Que Pegar Uma pessoa Bilionária E mostrar Olha Tá vendo Essa pessoa Branca Pura Rica Esse pai Que é um Pai benfeitor Esse filantropo Ele Foi atingido Pela violência Desses bandidos Indefensáveis Numa cidade Corrupta Onde a polícia E as instituições Não funcionam Porque não Prende Os criminosos Quando a gente Sabe muito bem Que não existe Crime maior Do que a exploração Que é cometida Pelos bilionários E pela elite E os seus efeitos Na subjetividade De cada pessoa Todo dia Então Que Nessa 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 Ideia Que é proposta Do Batman A gente Tenha Não apenas Essa questão Aí ridícula De olha Esse filho Branco Aqui da elite Vai sentar O cacete Vai espancar Todo mundo E é ele Com a sua capacidade E inteligência E seus bilhões Que vão Armar a polícia E tornar ela Hábil Novamente De fazer isso Que vai ter Inimigos Que serão Literalmente Italianos Que são Os brancos Pobres Imigrantes Que chegaram No século XX Para poder garantir Um número de votos Para a população branca Quando os direitos Dos pretos Votarem Estavam liberados Por exemplo No começo Do século XX Que a gente Vai ter Ataques Constantes As pessoas Asiáticas Especialmente No segundo filme Na figura lá Do Harvey Dent Do promotor E Obviamente Que a Violência Vai ser aplicada Também Pelas figuras Do Estado Na questão Da saúde Mental Não esqueçamos Que um dos vilões Do primeiro filme Do Batman É o doutor O Scarecrow Que está ali Tratando Dos doentes Mentais Da sociedade Que a gente Sabe Que nesse País Aqui no Brasil Lá no interior De Minas Em Barbacena Teve uma localidade Que matou Mais de 30 mil Brasileiros Como forma De repressão E apagamento De pessoas Que não Que eram Saudáveis Mas que por não Se encaixarem Na sociedade As prostitutas Os homossexuais As pessoas Pobres Eram jogadas Ali Para serem Exterminadas E até pensando Hoje Nas pessoas Que realmente Seja com Autodiagnóstico Seja com Algum diagnóstico Ainda sofrem Toda uma exclusão Seja pelos meios Desde as mídias Como por exemplo A gente tem que Descrever as imagens E tal Poucas mídias Disponibilizam Ferramentas Úteis Para isso A maioria Delas Realmente Disponibiliza Ferramentas Totalmente Inúteis As próprias Pessoas Muitas vezes Olham e falam Puta Não vou fazer Isso E tal As escolas As escolas Não tem adaptação Nada tem adequação E aí cria Essas barreiras Que acabam excluindo Essas pessoas Até hoje Antes não eram Necessariamente Essas pessoas Mas hoje Elas ainda estão Nessa questão É muito louco Essa questão Em 2005 As temáticas Que estavam rondando Até hoje Podem ser utilizadas Para debates Como a gente está Fazendo aqui É uma questão Muito mais profunda E num filme Que a gente pega A gente consegue Trazer todos esses debates É da hora Num filme Que a gente nem entrou ainda Mas vamos entrar É isso Exatamente A gente ainda está Então assim Vamos entrar aqui Na sequência do filme Que a gente sabe Que ele começa Com os traumas Do Bruce Wayne Ou seja A gente se conecta Com o nosso herói A partir da gente ver Que ele era Uma criança vulnerável E aí cai Ali num fosso Brincando com a sua Servente branca Que é o personagem Da Rachel Que é o O interesse romântico Dele no filme Ele cai Num poço E aí vem O pai dele O bilionário Que além de ser Bilionário Inteligente Médico Ele é um cara Que faz rapel Para descer lá Para buscar o filho dele Então assim No poço No poço O cara É Alguém Alguém aqui Realmente imagina Que um homem Branco Rico Bilionário Ia descer de rapel Para salvar um filho dele Que caiu num poço Infelizmente É só ver o que aconteceu Com o queridíssimo Gugu Liberato Que foi inventar De arrumar um ar-condicionado Sozinho E morreu Uma morte Extremamente triste Porque Gente Essas pessoas São acostumadas Que as pessoas Façam serviço Para elas Foram criadas Assim o tempo inteiro E na própria narrativa Nas duas vezes Que o Batman Apanhar O Alfred Vai chegar De Rolls Royce Para salvar o Bonitão E levar ele Para casa Então É É É muito Engraçado Que Que mostra Que Só é possível Esse Esse Poder Todo Com todo o dinheiro Do mundo Com apoio da polícia E quando Eventualmente Der ruim Para o Bonitão Lá Para o herói Se não tiver O apoio Né Dessas pessoas Que dedicaram A vida A ele Ele não teria Sequer sobrevivido A própria história Que é proposta Então É Imaginar Que O que o Bruce Passou ali Obviamente Né A morte violenta Dos pais Que justifica Ele É Primeiro Tentar imaginar Que ele ia executar O cara Que matou O próprio pai E ele não dá Tempo de fazer isso Depois Quando ele volta Né Mais velho Porque a máfia Faz primeiro Basicamente isso O Bruce Ele ia executar A pessoa Dos seus pais Que matou Os seus pais E aí Por ele sentir Que aquela coisa Podre Né Aquela Toda aquela Cidade Toda aquela Corrupção Que permitiram Que seus pais Morressem Ao invés De ele Efetivamente Fazer alguma Coisa Para mudar E alterar As estruturas Dessa sociedade Quando era jovem Ele vai fazer Um mochilão Para a Ásia Né Onde ele vai poder Soltar toda a sua Raiva Toda a sua Frustração Em quem? Em pobres Em asiáticos Em pessoas Em presídios Né Que é onde a gente Vê ele ali Nas cenas iniciais Né Ali dele Nas suas viagens Onde ele viu Que ele teve que roubar Para comer E etc Ou seja Ele admite Que ele estava Se comportando Como um criminoso Mas por ele Ser branco Ele tinha razão De ser criminoso E estar no mesmo local Que aquelas pessoas Hã? Então assim A gente vê Que depois Ele vai entrar Ali naquela Liga das sombras Né Vai aprender Com os ninjas Aí você entra Toda essa questão Né Que O imperialismo Ele só valoriza Da cultura ocidental Aquilo que ele pode Vender de alguma forma Então o samurai Que era um cara Que matava A serviço dos chefes Esse a gente Respeita E tem toda uma cultura Cheia de gente branca Que tem as espadas Samurai em casa E etc Agora A população Asiática Pobre Eu posso sentar O cacete nela E chamar ela De bandida Porque são Eram os camponeses Que eram mortos Pelos samurais Então Dos que Oprimiam Eu vou aprender Agora Dos que sempre Foram oprimidos Eu bato junto É assim que o Batman Começa Quando ele vai ali Aprender Os valores E aí basicamente Aquilo De Todo o embate Do sentido De a sua dor Você tem que aplicar A sua dor Como violência Para poder Apagar Os indesejáveis Da sociedade Porque a sociedade É boazinha demais É basicamente isso O que você acha Marcos A sociedade É boazinha demais Aqui no Brasil A gente é O bandido bom É bandido morto Conta pra mim A sociedade é uma maravilha Aqui no Brasil São 500 anos De escravidão Fora os abusos A gente continua Tendo uma Opressão Contra diversos grupos Subalternos A gente continua Tendo grupos Invadindo Para matar Povos indígenas Tudo bem demais Tudo bonito demais Tudo maravilhoso demais E o melhor Essa galera rica Essa galera famosa É só pedir uma desculpinha Que tá tudo certo Como diz Mano Brown Depois que inventaram a desculpa Ninguém nunca mais ferrou É isso meu irmão Saca É um apagamento constante Do que que já aconteceu Do que que acontece Até hoje Só que acontece De forma Isolada De forma menos Escrachada Porque Qualquer pessoa Branca Desse país Ou dos Estados Unidos Ou do que seja Vai te dizer Que o holocausto Foi um doce Não o maior crime Contra a humanidade Só que essas são As mesmas pessoas Que vão tentar Vim com argumentos Para nos dizer Que a escravidão E a aplicação Da violência Sobre o povo preto E o povo indígena Mudou de alguma forma No Brasil de 2021 Do que aconteceu Nos últimos 500 anos Porque Ah Porque nós temos Uma constituição Porque nós temos Uma democracia Porque a gente vota Porque essas pessoas Não estão em literais bilhões Mas quando a gente sabe Que a violência Que é aplicada E a violência Que não é apenas A morte A prisão Mas é Um sistema Uma organização Social Na qual O valor Do trabalho Que é produsivo Coletivamente Por todos 50% deles Está na mão De 1% Da população brasileira Só falar um pouco Sobre isso Porque é uma coisa Que a gente vê Até no Batman Mas que acontece Na realidade brasileira Por exemplo A gente tem Uma segregação O bairro dos pobres Lá É o bairro Só dos pobres Não mora mais ninguém Se a gente olhar Para as favelas Aqui É isso As favelas São favelas E ali Não tem nenhuma Política social A menor política social Ela surge Das próprias pessoas Que estão lá Como por exemplo Raul Santiago Lá no Rio O Jota Marques Essa galera É o pessoal daqui Que faz as políticas Como a Marielle A Marielle Franco Foi uma das poucas pessoas Que embora ela venha De lá Mas ela conseguiu Um espaço dentro do estado Para tentar mudar Alguma coisa Mas são pouquíssimas pessoas Que estão efetivamente Lá todo dia Como ela estava Que fazem estudos Sobre lá Que analisam O que está junto Construindo De resto não tem ninguém Que é o que a gente vê no Batman No Batman A população pobre Era a população pobre É outra cidade Quando entra na população pobre Quando entra nos subúrbios Quando vai lá Que vai mostrar a galera Que mora na rua É outra cidade E é o que a gente vê agora No ato agora Do dia 24 Onde a gente sai É uma praça assim Embaixo tem um viaduto E nesse viaduto Assim Aumentou É lógico Nesses últimos meses Muita gente Morando na calçada Do viaduto Aí você olha E você fala E aí Está aqui no centro E aí Essa galera rica Que mora aqui em volta Esses bancos ricos Que tem aqui em volta Safra Não sei o que O Macmill Que tem Os shoppings Que tem ali E aí E essa galera Que mora aqui no centro Aqui O que faz Para melhorar a vida delas Meu irmão É muito É muito escrachado A questão Do apagamento Dos efeitos Mais visíveis Possíveis Do capitalismo Você tem que justificar Ah Porque é Vagabundo Porque você Sempre Depois de No nosso caso aqui Falando de 2021 Depois de 40 anos De ideologia neoliberal Onde a culpa De tudo É do indivíduo Onde a capacidade De mudança A capacidade De alterar A sua realidade Ela é individual Para poder afastar Totalmente E que enxergar Que nós estamos Numa coletividade Chamada Brasil Chamada São Paulo Chamada Goiás Chamada cada uma das cidades Mas em que Em todas elas As instituições E organizações Institucionais Elas São construídas De forma Justificavam A exploração E a manutenção Das coisas Como estão Elas não Promovem mudança E o que a gente Vê de mudança Institucional Só se dá A partir de muita Luta De muito sangue De muita morte Dos mesmos Explorados De sempre Do povo Que ousa lutar Porque se Dependesse Da benesse De um E da inteligência E da filantropia De bilionários Como o pai Do Dória Que literalmente Inventou O dia dos namorados Que era um mês Que estava pouco de venda Então tinha que inventar Um dia ali Ou o pai Do Bruce Wayne A gente fosse imaginar Que as coisas boas Que nós temos No mundo Hoje em dia São por conta Da bondade Da bondade Deles Quando a gente Sabe muito bem Que se dependesse Deles Era escravidão Até hoje Era 18 horas De trabalho Por dia Crianças Trabalhando Em fábrica E Só mudou A partir Da resistência Popular Aproveitando Que você Falou isso Porque acho Que é o ponto Que a gente consegue Conectar muito bem Com o que acontece Hoje Não sei se você Chegou a ver Mas teve A mina da China Que tem 13 anos Lá nas Olimpíadas A mina do Brasil Também tem 13 anos Nas Olimpíadas O suposto jornalista Vai lá e fala Ah, se com 13 anos Pode estar nas Olimpíadas Por que com 13 anos Não pode estar trabalhando Nas outras profissões Aqui no Brasil Tem gente Hoje Agora Neste dia Falando Sobre Trabalho Infantil É tipo Quando você fala Não, essa galera Até hoje estaria Literalmente estaria Porque eles querem Porque é trabalho Mais barato Vai ser um trabalho Praticamente escravo Eles querem Assim Nossa E não esqueçamos Meu irmão Que não apenas Neste momento Temos pessoas Que vão justificar Esse negócio De é normal Que criança trabalhar Mas nesse momento Nós temos pessoas Escravizadas Nesse país Esse país Tem escravidão Neste momento Neste momento Esse país continental Que você vê Esses grandes latifundiários Esse país Que não foi desenvolvido Esse país Que não tem Linha férrea Esse país Que é agrário Esse país Que é um fazendão Das elites Tem escravidão Neste momento São centenas De pessoas Resgatadas Todos os anos E se vocês Acham que Essas pessoas Não estão lá Quem escraviza Não está compondo Os políticos Do Centrão Não apoia Bolsonaro Não apoia Dória Não apoia Eduardo Leite Não apoia Gente Gente É a mesma coisa É a mesma coisa Mas a gente Falou de um trem Muito bonito E eu quero Antes da gente Seguir aqui Na raiva Eu quero parar Um momento Para aproveitar Esse podcast E falar Da questão Da menina Mayra Né Mayra A menina Nossa brasileira Que ganhou A medalha Raíssa Raíssa Do Maranhão Com 13 anos de idade Uma menina Preta Num esporte Que Só surgiu Por conta Da urbanização Da vida Em locais Onde não existia Absolutamente Nada Onde as crianças Onde a comunidade Tem só concreto Duro Tem só as escadas Tem só coisas Funcionais Se desenvolveu O esporte Do skate Que sempre foi criminalizado Que teve que Em São Paulo Teve que ter Uma pessoa corajosa Feita Luiz Erundina Para deixar de ser crime Salve, salve Luiz Erundina Sempre salve Luiz Erundina Uma criminalização Que foi feita Por décadas Uma menina Uma mulher De 13 anos de idade Na primeira vez Que o esporte Vai para as Olimpíadas Vence uma medalha De prata Para o Brasil Uma menina Vinda do estado pobre Uma menina Preta Uma menina Que pegou Um esporte Periférico E mostrou A habilidade A capacidade A genialidade A excelência Estão ao acesso De todos Estão ao acesso De todos E aí você vai pegar A discussão Em qualquer prefeitura De uma cidade Para fazer uma pista De skate A primeira conversa Vai ser É coisa de vagabundo É coisa de usuário De droga É isso mesmo É isso mesmo É só aproveitar Que você falou Da questão do skate Falar até mais baixinho Aqui ó Mas skate Família É muito bom Para quebrar vidraça Muito bom É mas então Voltando ao que você falou É até muito louco Porque você falou Do sistema E aí você entrou Na questão da escravidão Porque a gente teve Uma mulher Duas semanas atrás Que foi solta Que foi resgatada Da escravidão E aí Ela Ia ganhar A casa Dos donos Só que Ela tem que terminar De pagar a casa Dos donos É isso que o sistema faz Ele olha e fala Não ó Até aqui a oportunidade Só precisa pagar Tudo que você precisa Uma pessoa que passou 30 anos Dentro de De uma relação De escravidão Vai ser contratada Por quem? Quem que vai incorporar ela? E como que ela vai ter Dinheiro para pagar Uma mansão Na qual ela era escrava? É tipo O sistema Ele te dá Ele te dá a faca Só que ele não te dá o queijo Ele fala Se quiser comer Você tem que arrancar Seu próprio dedo É sempre Esse exemplo Seu exemplo Para deixar claro O seguinte Existem alguns Comunicadores De esquerda E liberal E eu falo o nome mesmo Tipo as Gabriela Prioli Da vida Que tenta Fazer circular No ideário Político Na discussão política Que existe Algum tipo De Ativismo Judicial Que é possível De ser feito Para se alcançar Mudanças Num país Que não existe Nada mais liberal Não existe Nada que mais Se ateia A instituições Do que imaginar Do que Um sistema Que é construído Para que a elite Possa Por exemplo A Vale Destruir Centenas de vidas Destruir Que faz cometer Um crime ambiental Uma destruição Ambiental Irreparável Que vai demorar Gerações De brasileiros Para ser recuperada E que eles Tenham Todo o tempo Do mundo Para poder Fazer Acordos E que não Tenha sido Ninguém Responsabilizado Ou preso A gente Tem nesse Momento Centenas De milhares De jovens Pretos Nesse país Encarcerados Por furtos Pequenos furtos Pequenas quantidades De droga Não é por assassinato Não é por estupro Que nem esses programas De Datena E Siqueira Júnior Querem fazer As pessoas Acreditarem Mas Você puxou Nota do dia 24 mesmo Tivemos militantes Detidos negros Sem portar Nada de risco Que é o que a polícia Estava acusando da prisão Tanto que foram liberados Assim que os advogados Chegaram lá A detenção De militantes negros O uso da violência Quanto o povo preto Nesse país É aplicado Com toda desculpa Possível E se pegar O potencial O potencial De dano Que foi feito Desses pequenos furtos No país Nunca vão se comparar Ao que aconteceu Lá em Mariano Que aconteceu Em Minas Gerais Em relação a prejuízo De vida E de perda De capacidade Regenerativa De capacidade de vida De uma parte Do bioma brasileiro Importantíssima E imaginar Que isso possa acontecer E ninguém Tenha sido preso Enquanto tem Centenas de milhares De irmãos e irmãs Nossas Presos por pequena Quantidade de furto E tráfico de drogas Mostra Por que que Aí vamos voltar Para o filme Que eu e o Marco A gente vai e volta É não Eu acho que Eu acho família Que vai sair esse episódio Vai sair outra semana que vem Outro na outra Porque ó Vai longe Vai longe mesmo Mas olha Para jogar aqui Por que que Seguindo aqui Na sequência do filme Que Por mais que a gente Literalmente veja O pai e a mãe Do Bruce Wayne Estando assistindo A uma ópera Todos de black tie Todos ali Numa opulência Se aproveitando De uma arte Mais branca Que existe Que é a ópera Que é a música clássica E obviamente Tem todo um trabalho Respeite mais O povo preto O povo de quebrada Que vai aprendendo Essa forma de arte Toda forma de arte Tem que ser democratizada Mas vamos ser sinceros Que existe um tipo De obra de arte Que ela é associada Com o povo branco Com a elite Que tem a ver Com a supremacia branca Que vocês nunca vão ver Nos Estados Unidos É a ligação direta Exatamente Em casas construídas Com sangue de escravo Com o trabalho do povo Então você imaginar Aqui Aquela cena Você sai ali Do lado de fora Porque a culpa Não esqueçamos Que tem essa culpa Católica ainda Que o menino Acha que a culpa Foi dele Porque ele ficou com medo Da apresentação Dos morcegos E os pais saem E aí você sai Numa cidade suja Imunda Onde tem um indivíduo Armado Com fome Com precisando Não é por ganância Não é porque ele é ruim Ninguém nunca Tem pessoas Que ainda normalizam Que tem pessoas Que tem o gênero Que tem o espírito ruim Que são ruins E que são violentas Por natureza Quando a única coisa Que é naturalizada É a violência Que é aplicada Na comunidade E na sua vida O tempo todo Então Pensar que Aquela opulência Não tem relação direta Com aquela pobreza Que é sujeira E aquela pessoa pobre E violenta E aquele criminoso Que acabou matando O pai do Bruce Que uma coisa Não tem relação direta Com a outra É ridículo E é por isso Que o filme Vai ter que fazer O argumento Que sai da boca Do Alfred Que é A culpa É só do bandido E exclusivamente Do bandido É só daquele indivíduo O problema É que nós vamos Aplicar essa culpa Desse indivíduo Que é só dele Para uma quantidade Infindável De povo pobre De povo preto De quebrada Porque a culpa Sempre é do indivíduo E não é Sistemática Não é De maior grau Então É muito Engraçado A gente ver Essa questão De como que Logo depois Desse crime Que É necessário Você apresentar A figura Do mafioso italiano Que como a gente Diz mais cedo Touve uma Produção Ideológica De criminalização Do povo pobre Italiano Que chegou Imigrante Nos Estados Unidos Como se fosse Gigantescos Sangrinários Esses italianos E toda aquela Construção Que eles faziam Sim para cometer Extorsão Sim para poder Ter um controle Um poder Dentro das suas comunidades E depois Vai competir Com a elite branca Americana Que estava matando O povo preto Que estava linchando As pessoas pretas Que estava colocando Os japoneses Os asiáticos Em campos De concentração Nas mesmas décadas Ali De 30 40 50 Na qual eles Estavam criminalizando O povo italiano Então A gente vê Que na sequência Dessa Revolta Do Bruce Wayne A instituição Nos vai bater Na tecla Do racismo Contra os italianos Ela é óbvia Porque Quem é bandido O mal Da sociedade Americana Não pode vir Daqueles Que a governam Desde sempre Nunca pode vir Dos eleitos Dos bilionários Sempre tem que vir Daqueles Que Seja pelo uso Da violência Seja pelo uso De qualquer motivo Foi criminalizado Para justificar Questões Que são Até a ver Com a sociedade Então A gente Pegar E o racismo Aqui Marcão Ele é muito maravilhoso Porque Você Faz o racismo Clássico Contra o povo italiano A figura Do Falcone Do mafioso E você Não tem a dignidade Nem de colocar Um ator Ítalo Americano Ou italiano Para interpretá-lo Você coloca Um britânico Um outro imperialista É o que acontece Até hoje Eu não sei Teve até onda Que o próprio Cara que dublava O Apu Do Simpsons Do cara do mercado Saiu Porque ele falou Não, a gente tem que Dar espaço aqui Para uma pessoa Que realmente Faça parte dessa cultura Faça parte desse povo E é isso Eles tentam capitular Tudo 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 E sempre trabalhando Com aquele estereótipo É muito Eu acho que Eu acho que isso Que assim Eu voltei a assistir The Office Fazendo um parado Nada a ver Mas eu gosto muito dele Porque o Michael Scott Eu acho que ele representa Muito essa questão Da cultura americana Ele mostra E satirizando Essa questão Da cultura americana Essa questão da cultura De tornar tudo Um certo estereótipo De não saber Todas as informações Não saber o mínimo De geografia Por exemplo De sempre se tratar Como sendo superior A tudo e a todos Do que acontece em volta Eita Nossa Nossa Agora minha mente explodiu Mas beleza Pode continuar Não A gente vai gravando Tudo Eu nunca assisti The Office Mas é tipo isso O negócio é jogar Nossas análises Realidades Do que está sendo circulado Porque sempre dá Para dizer alguma coisa E Nessa sequência Que aí a gente está Eu e o Marcos Ainda estamos no começo Não começou a briga Ainda no filme A gente já falou Aqui para vocês Todo o racismo Lá da questão Do Bruce Se formando Como lutador Lá na Ásia Toda essa questão Que ele respeita E vai aprender Dos que aplicavam A opressão Que eram os ninjas Mas que ele estava ali Batendo e espancando Os asiáticos mais potos Que estavam com ele Na prisão E Quando a gente tem A retorno Do Batman Agora um Batman Já adulto A gente vê que ele Literalmente Taca fogo Destrói Aquela comunidade Ali Mata Aqueles asiáticos Ele que Fala que não faz uso Não mata ninguém Que esse é o seu código Moral Ele mata Explode um monte De gente Salva o mentor Uma pessoa Que estava mais Próximo com ele Mas só depois Que ele teve certeza Que ele matou O asiático Que ele achou Que era o chefe O Ra's al Ghul E imediatamente O alvo principal dele A pessoa com a qual Ele tem Se coloca como alvo Como inimigo É um outro Vítima de racismo Sistemário Pelos Estados Unidos Que são os italianos Então A gente pega aí Que quando ele vai lá Na sua primeira Missão Com a primeira vez Que o Batman aparece Ele tem ali Uma Uma questão de tráfico De drogas É óbvio Que sempre é isso É o tráfico de drogas Ele nunca tem dedo Dos bilionários Ele nunca tem dedo Dos fichos desembargadores Que tem aqui No Brasil Não tem dedo de exército Parece muito corredor Não é nunca É só o povo preto É só o povo italiano Entendeu? Essas instituições As pessoas que Se valeram Do seu poder Para lucar Em cima da escravidão Para lucar Em cima do machismo Para lucar Em cima da humanidade De homofobia Elas Elas com certeza Terão a moral Para não colocar Seus dedos ali No tráfico de drogas Né Marcos? É muito tocante É a mesma coisa que acontece Hoje né A gente vê aí Os deputados aí Eles acham Toneladas de cocaína No terreno deles Mas é porque não é deles O pessoal escondeu lá Foi sem querer Apareceu Ele dormiu Acordou Estava lá Tentando incriminar ele Nada a ver Nada envolvido com ele A questão da cocaína Nos Estados Unidos Por exemplo Também não tinha nada a ver Com os Estados Unidos Deixar entrar não Entrava tudo ilegal Os Estados Unidos Não sabia de nada 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 Não deu nada envolvido Não tem ninguém envolvido não Daqui a pouco vão falar Que a guerra do óbvio Também não foi promovida Pela Inglaterra Não Ela não levava não O apagamento O apagamento é constante Dessas questões E aí É muito doido A gente falar disso Dessa questão De que obviamente Tudo está envolvido E essas pessoas lucram Em cima disso tudo Porque O que a gente vê O que permite Que o Batman Se constitua Como esse justiceiro Como essa figura Que vai salvar Gotham Vamos lá pegar A sequência de eventos Marcão Esse aqui Eu vou até olhar Para a câmera Aqui eu quero ver sua reação O cara branco Foi lá Bateu nos asiáticos Na prisão Aprendeu com os bonitos A ser ninja Explodiu eles Chamou um jatinho Hã? Porque o Batman Chamou um jatinho Depois que ele ficou Anos sumido E aparece ele entrando Num jatinho Vai chegar na cidade Chegando lá Ele tem a sua mansão À disposição Ele vai ter todo o dinheiro Do mundo À sua disposição Para poder montar A sua abate-caverna No local do seu trauma Para poder falar Meu Deus Estou usando Da minha dificuldade Foi ter caído Num buraco Uma vez Para poder matar a pobre E aí Eu chego lá Na minha empresa Bilionária Converso com Dois únicos Personagens pretos Nesse filme O chefe de polícia Que cumpre o papel Do clássico Chefe de polícia De anos 70 80 De filme americano Que é o cara nervoso Que é o cara que manda Mas que a gente sabe muito bem Que isso nunca foi a realidade Dos Estados Unidos Desses filmes aí De De Como é que é É do Máquina mortífera Você tem até um parceiro preto Mas o chefe também era Era preto E O outro personagem preto É um grandissíssimo liberal Que os liberais adoram Passar aquele vídeo Do Morgan Freeman Eu não vejo cor Não importa se você é negro Ou branco Somos todos iguais É meu irmão É desse jeitinho mesmo E ele é um indivíduo Que está ali exclusivamente Para ser o vínculo direto Entre o Bruce Wayne A sua empresa bilionária E os armamentos militares Então ou seja Em 2005 A gente está dizendo Para quem está assistindo o filme Que As empresas que estão Lugando com sangue Do pessoal do Oriente Médio Ali no Iraque No Afeganistão Quem manda nessas empresas Tem direito De se valer Do mesmo armamento Tem a moral De se valer Do mesmo armamento Para resolver o problema Das periferias americanas Ou vocês acham Que essa não foi a leitura Que o branco Que depois Anos depois Foi votar no Trump Que anos depois Foi invadir o Capitólio Que anos depois Na pandemia Estava bebendo Ajax Bebendo detergente Para combater o coronavírus Que nem o Trump Mandou e gente fez A gente morreu Por conta disso Que é triste Horroroso Mas é isso Gente Você tem Literalmente Um herói Que Nos avisa Eu estou Lucrando dinheiro Com a guerra no Iraque Beleza Você podia fazer o favor De pegar a sua coragem O seu dinheiro Suas conexões Suas armas E aplicar aqui o mesmo Na periferia Porque eu não estou Aguentando mais Então assim É muito Eu gosto muito disso Para deixar claro Que gente Tem gente branca Progressista Ou Que acredita Na democracia brasileira Que acredita realmente Que a figura De João Dória É oposição De Jair Messias Bolsonaro O Dória Matou 150 mil Que a polícia Do Dória Tem para ajudar É Que o Dória É comunista Que O Dória Matou 150 mil Pessoas Nesse país O Dória É um dos maiores Genocidas Da pandemia Covid-19 No mundo Gente O cara tem Um estado gigantesco Tem a maior cidade Da América Latina Com milhões Milhões De pessoas E deixou A economia Fluir Os ônibus Cheios Os metrôs lotados Tudo rodando E matou 150 mil Pessoas E a gente Imaginar Que um cara Desse vai chegar Em 2022 Com gabarito Entre aspas Para concorrer A eleição E os radicais Os violentos Os criminosos Somos nós Gente Pelo amor de Deus Não Os caras preferem Defender o barba gato Que fez tudo aí Que você já disse Do que olhar E falar Porra Talvez realmente A sociedade Que a gente tem Mais de 15 milhões De pessoas Que vão morrer De fome Só no Brasil Que a gente tem 125 milhões De pessoas Que passaram Por insegurança Alimentar Que a gente tem Um presidente Que simplesmente Se negou A sentar Para resolver Vacina E está tudo Certo Mudar Essa sociedade É pior É pior Do que É isso Meu irmão É isso Saca É aceitar Que pessoas Só porque Não são agressivas Estúpidas Chulas Ou chegando Ou chegando Ou chegando Para tirar Algo Nesse sentido Então Imaginar Que essa Pessoa É melhor É mais Aprazível Representa Um lado Melhor Da elite Brasileira Do que Jair Messias Bolsonaro É só A partir De uma Construção Ideológica Que faz A gente Achar Que o herói Da história É um Bruce Wayne Por exemplo Mas agora Andando aqui Para a gente Na história A gente Vai aqui Para um outro Momento do filme Marcos Que é depois Que ele faz A primeira A ação De lá Que ele Inclusive Já consegue Prender O mafiozão De cara O chefe Italiano A gente Vê ele Movendo As estruturas Ele vai Falar com O Gordon Ele vai Falar com A namoradinha Dele Na promotoria Porque agora Como diz Chatuba Chegou Agora é comigo Agora está tudo Certo E no próximo Ação Do Batman Que é quando Ele vai Na quebrada É quando Você falou Ele vai Na cidade pobre Que é totalmente Diferente É cheio de fumaça Pobreza Lixo Ele Toma um pau Do cara lá Que usa O Tóxico O cara que trabalha Ali Trabalha Com as mafiosas Também O ator Do Peaky Blinders É o ator Do Peaky Blinders Que eu não vou Lembrar agora Excelente ator Inclusive E ele Toma um pau E aí Chega a hora Na qual A gente vê Ele interagindo Com a criancinha Pobre ali Que inclusive É o Ray Joffrey Lá do Game of Thrones Pra quem não sabe Dessa trivia O Batman cruza Com o ator Que vai fazer O Ray Joffrey Lá do Game of Thrones E ele Toma um pau Utilizando aquela Aquela arma Tóxica E ele tem que Chamar o seu Mordomo O seu serviçal De Rolls Royce Pra buscar ele Então assim É É óbvio Que Toda essa Força Toda essa Questão O cara mais Bem treinado O cara mais Bem Com tudo Os militares Com todo O melhor Do arsenal Se tem resistência Apanha Então fica o recado Fica o recado Pra quem acha Que num país Que tá matando Quase 600 mil pessoas Onde as esquerdas Institucionais Todas De cabo a rabo Falharam Na questão De deixar claro Pro Bolsonaro Pra elite Que a gente vai brigar Por impeachment E que a gente ia se contentar Com manifestações pacíficas Que Quem tá sofrendo A opressão Quem realmente Precisa de mudança Social Vai se contentar E não vai externar A sua violência Porque todo O opressor Todo método De aplicação De violência É composto Por homens É composto Por pessoas E que é possível Resistir a elas Se a gente se organiza E se a gente Demonstra coragem Então O Batman Toma um pau Do cara Mais magro Do um cara Que não sabe Absolutamente Exatamente Um ponto Maravilhoso É esse aí Que a gente Tá falando aqui Do momento Em que o Batman Apanha E tem que correr Pra se valer Dos seus privilégios Mas que O Scarecrow Espantalho Ele era mais Um marionete No jogo ali Quando a gente Sabe das instituições Mas que é um cara Que mesmo sem poder Resistiu E ganhou Então talvez Se a gente Ousar resistir Ousar lutar A gente pode Ousar construir Alguma coisa E aí Marques Pra gente encaminhar Agora pra conclusão Do filme É muito doido A gente ver Falando da violência Falando da forma Com a qual O Batman Foi valorizado Por mim Por você Por muita gente A gente tá aqui De novo Falando que a gente Respeita e entende Gosta dos filmes Gosta do personagem E tinha máscara Capa Eu tenho Aniversário meu Que eu passei Fantasiado de Batman Eu tenho essa foto Posso colocar Pra gente postar Depois É do lugar De a aplicação Da violência Pelo próprio Batman Ela se mostra Ineficaz Durante o próprio Filme Porque ele apanha Ele perde Ele tem que pedir A ajuda E a conclusão Quando a gente Chega no plano final Depois que ele Prendeu o mafioso Depois que ele Apanhou Do espantalho Quando a gente Vê que o Ra's al Ghul Era o personagem Do Liam Neeson Naquela cena Onde chegam lá Na mansão Do Bruce Que ele tá dando Uma festa Não sei o que E aí o plano dele Essa arma Do filme É muito brilhosa De pensar que A arma final Que é utilizada Nesse filme É uma máquina Militar Que é pensada Pra fazer Vaporizar a água Do inimigo Pra poder vencer Numa questão De uma luta De um domínio E etc Ou seja Se é uma arma Militar É uma arma Que o capitalismo Vai aplicar O capitalismo Tá nos dizendo Que olha Uma arma Que vai causar Morte Por sede De uma população Ela tá sendo Desenvolvida E que a empresa Do Bruce Wayne Ia lucrar Com ela É isso E aí se a gente For imaginar O uso das armas Kim O uso das bombas Marcos Eu não sei se você sabe Isso aqui Mas no Afeganistão Os Estados Unidos Desenvolveram Uma bomba Que quando ela Explodia ali Naqueles sistemas De cavernas naturais Que o Talibã Se escondia ali No Afeganistão Ele removia O ar do sistema Das cavernas Pra matar as pessoas Asfixiadas Então por exemplo A realidade É muito pior Do que A ficção Olha que loucura Olha que loucura Eu tô lendo A revolução ignorada Que vai falar Sobre Rojava Só que como Eles sabem São várias pessoas Que escrevem Pessoas de lá Pessoas da Espanha Pessoas que traduzem Apenas Como eles sabem Da realidade Que nem todo mundo Conhece Eles dão contextos Geopolítico De todo o Oriente Médio E aonde você vai Você tem Estados Unidos Envolvido Pra onde você olha Você tem Ou a França Envolvida Ou a Inglaterra Envolvida Agora até a Rússia Envolvida E você vê A luta pela autodeterminação Em vários lugares E em todo lugar Que vai Ah não O país não quer Chega Ah não Então tal país De fora Enviou avião E bombardeou tal área Tal país de fora Veio e fez tal coisa E não sei o que Não Estão utilizando Práticas de tortura medieval Tipo Eles se utilizam De tudo Que é possível Pra Aniquilar qualquer movimento Que lute contra Essa dependência Dos países colonizados Meu querido Você falou um ponto Muito importante Que é lembrar o seguinte Gente Nessas últimas semanas Que a gente viu O mundo Chamar Cuba de ditadura Que a gente viu A Folha de São Paulo Chamar Cuba de ditadura De forma insistente E escrevendo Implicando com o Lula Dizendo que o Lula Perdeu apoio digital Por apoiar a ditadura De Cuba E eu não defendo O Lula aqui De maneira alguma Mas Pensar que Está circulando Esse tipo de ideologia Que tem partidos Como o PSTU Na figura da Vera Lúcia Falando que A ditadura Cubana Da mesma forma Que defendeu A Lava Jato Que os Estados Unidos Tem um campo de tortura Chamado Guantanum Em Cuba Nesse momento Que os Estados Unidos Em Abu Ghraib Digitem aí no Google Abu Ghraib A-B-U-G-H-R-A-I-B Abu Ghraib Torturou Iraquianos De forma Hid Totalmente Desumana Pessoas nuas Empilhadas Corpos empilhados Para os soldados americanos Tirarem foto em cima Pessoas conectadas Com fios de eletricidade Tirarem fotos Dando choque Nas pessoas Vamos lembrar Que as ditaduras Na América Latina Todas elas tiveram O treinamento Vindo dos Estados Unidos E o controle Dos Estados Unidos Também É tipo Essas armas São realmente Todas as armas possíveis Eles utilizam É tipo Tudo Tudo A aplicação da violência Diária em todo o país Que a gente enxerga Como o primeiro mundo Ela acontece com os povos Periféricos lá E são vendidas Ensinadas E comercializadas Pelas armas Pelos apoios E por deixar Entrar aqui E fazer mudanças Legislativas Que agradem O investimento O capital Estrangeiro São aplicadas Aqui de forma Muito mais Constantes E perenes Com o povo pobre Periférico Para manter as coisas Como estão E manter o fluxo De capital Saindo daqui A elite brasileira Fica com a sua parte A elite internacional Fica com a sua E o que sobra Para nós É a miséria E a violência Que eles aplicam Para manter tudo isso De pé Então A gente começou Falando isso Para entrar no final Do filme E é isso Você vê que A arma Que está sendo Que vai ali Acabar com a corrupção De Gotham Que vai acabar Com o Gotham Ela é uma arma Que se ela existisse Os Estados Unidos Teriam aplicado No Oriente Médio De verdade E a gente até Pode pesquisar Para ver se não existe Algo semelhante Mas enfim Eu disse uma Para vocês Que literalmente Sugava o ar De cavernas Para matar o Talibã Sem ar Meu Só fazendo Um corte rapidão Porque o livro Do Eduardo Galeano As Veias Abertas Da América Latina Vai falar justamente Sobre isso É claro que é aqui No contexto da América Latina Mas vai colocar Vários momentos Onde literalmente Matou-se pessoas Pelo trabalho Para tirar riqueza E etc e tal E a gente pode olhar isso No Oriente Médio Na Ásia Em países da África Aqui na América Latina Esse livro aqui Ele vai dar alguns exemplos Do Oriente Médio Se a gente pegar o livro As Veias do Sul Continuam Abertas Eles vão dar exemplos Atuais aqui na América Latina E a gente vai ter Exemplos assim Recorrentes O Franço Fanon Escrevendo em 1952 1953 1954 Até os anos 60 Tá falando da França E o que a França Fazia lá na Argélia Tipo Exemplos não faltam De como os países imperialistas Utilizam vários meios E eu não duvido Que exista uma arma parecida não Eu não duvido Que exista Ah pode ser em pequenos lugares Ainda seja algo Pouco eficiente E tal Mas os caras Tem arma química Tem arma que retirar Pra ter uma dessa Não esqueçamos Que a gente tá falando Dos Estados Unidos Que Vamos pegar rapidamente Aqui no século XX Décadas de terrorismo No sul dos Estados Unidos Com linchamentos Frequentes Em passas públicas Com pessoas pretas Sendo despedaçadas Com seus dedos Orelhas Olhos Pedaços sendo vendidos Como comércio Com mulheres grávidas Sendo penduradas Os bebês arrancados Sendo chutados Por população branca Que faziam uma grande festa É isso que a gente falou Os povos indígenas massacrados Os povos indígenas massacrados Não satisfeitos Quando começou A segunda guerra mundial Eles Estavam ali No Havaí Que é um local Colonizado O Havaí É uma ilha da Polinésia Que foi colonizada Pelos Estados Unidos Pra poder ter um ponto Neovrágico ali Neovrágico De importância No Pacífico E que como ali Foi o ataque Que foi feito Pelos japoneses Se valeram Dessa desculpa Pra causar Alimentar E potencializar O racismo Contra pessoas asiáticas E construir Campos de concentração Nos Estados Unidos Pra manter Essas pessoas controladas E poder aplicar O uso da violência E da morte Ali diretamente Depois Durante A década de 50 e 60 Prendeu E assassinou De forma sistemática Todas as lideranças Pretas dos Estados Unidos Que lutaram Pelos direitos civis Martin Luther King Foi perseguido Pelo FBI Com cartas Com ameaças Com mentiras Com fake news Martin Luther King E idem Todos os membros Dos Panteras Negras Se não foram exterminados Foram presos Em prisões De até Estão presos Até hoje Em solitária Tem gente Dos Panteras Negras Que estão em solitária Até hoje Nesse momento Gente Não Lembrando que A Angela Davis Chegou a ser a número um Procurada A maior ameaça Do mundo Assista um documentário Free Angela Assista um documentário Décima terceira emenda Na Netflix Então Toda essa aplicação De violência Ela foi apenas Institucionalizada E a gente Começa a ter Os filmes policiais Na década de 70 E 80 Gente O Eddie Murphy É maravilhoso Um dos melhores comediantes Que vivos Que já viveram Mas Aqueles filmes Deles de policial Na década De 80 Foram para normalizar A aplicação Da violência Ao povo preto Por uma pessoa preta Só foi ter um filme De preto herói Quando ele virou policial Não teve herói Antes Só fazendo um corte Só teve um filme Assim uma cena Na verdade muito boa Eu não lembro se é De um desses filmes Mas é nessa pegada De Locademia Esses filmes Méticos sobre polícia Que tem um único preto Na academia policial E aí ele chega E aí tem tipo Uma seleção de várias pessoas Com armas Sabe aqueles Cartazes que eles fazem Para estande de tiro E aí ele vai lá Ele só atira Nas pessoas brancas Aí o policial Uai Por que você atirou Nessa outra pessoa Ele Uai Olha esse negão aí Ele está com essa arma E por que ele está com medo Olha a cara de medo De quem vai tomar um tiro Em qualquer momento E pá E é muito isso Tipo Puta Vamos continuar Perdão de cortar Não irmão Não irmão É isso aí Eu só estava exemplificando Aqui A gente passar rapidamente Pelo século XX Dos Estados Unidos Quando não existia terrorismo Contra o povo preto Campo de concentração Contra o povo asiático Perseguição política Estatal Em cima das lideranças pretas E indígenas Tem liderança indígena americana Que está presa Até hoje Por organizações Que estavam se organizando Na década de 60 e 70 Você tem políticas públicas americanas Que Num governo Reagan Na década de 80 Seguido pelo governo Bush pai Na década de 90 E pelo Bill Clinton Que mataram Um milhão De americanos gays Pela epidemia da AIDS Por terem negado Por terem negado Dinheiro Para pesquisa médica Porque sabiam Que afetavam A parcela da população Que era indesejável Que era Dos pobres Das quebradas Que não podia fazer Mais filhos E manter a produção Para frente A gente está falando De uma década de 90 Onde a prisão Do povo preto O encarceramento Em massa Começou aqui De forma Que o gráfico Fez um pico Aqui no Brasil Em 2006 Com a lei de drogas Do Lula Em 2006 A gente começa A ver um crescimento Massivo Da prisão sistemática Do povo preto americano A partir da década de 90 A partir da privatização Das prisões E as empresas Que lucram Em cima das prisões Do povo preto São as mesmas empresas Que hoje lucam Com as 100 mil pessoas Que estão em jaulas Que estão em jaulas Crianças em jaulas Na fronteira dos Estados Unidos Com o México Essa é a história Dos Estados Unidos É essa a farsa Da democracia americana E a gente Agora a gente está Na cena final do filme Que é A arma Que seria plenamente Usável Utilizável Pelos americanos Pela sua elite Para que ali Evaporaria a água E destruiria A Nova York A Gotham O centro do capital O centro do império Ele está sendo Combatido Por um bilionário Branco E um vilão Que é para ser Asiático Que representa O Ra's Al Ghul Mas que há um apagamento Dele Porque no Jibi Ele é um personagem Asiático Mas aí no final Já fechando Um pequeno spoiler Da trilogia A gente descobre Que o Ra's Al Ghul Era um Como é que fala Um mercenário De guerra Britânico Que estava lá No Oriente Médio E vai ali Cria o seu próprio Instituição O seu próprio poder E aí obviamente A gente vê Essa disputa E aqui Vamos lá É muito engraçado A gente falou disso aqui Tudo Marcos Mas o filme Faz a gente acreditar Que o Batman Não matou ninguém Ele não mata ninguém Ele só deixa O Ra's Al Ghul Morrer ali Quando o trem cai Mas se você for ver As cenas onde ele sai Com seu tanque de guerra Com seu literal Tanque de guerra Nas ruas Que nós nem falamos Tão absurdo que é Mas o carro do Batman Virou um tanque de guerra Ele joga bombas E passa por cima E passa por cima De carro de polícia Que no mundo real Teria matado as polícias Teria matado os policiais Que estavam ali Então A gente vê Que o Batman Faz essa destruição toda Para evitar Essa destruição Da infraestrutura De Gotham Que deixaria as pessoas Todas doidas Com aquela questão tóxica Vinda dessas pessoas Orientais Desses criminosos Toda essa Cria essa nó Em relação Às armas químicas Não tem como Não imaginar A arma química A química do Batman Sem imaginar Com as armas químicas O que os Estados Unidos Mentiu na ONU Na figura Do Sr. Colin Powell Um homem negro Militar americano Sobre a tal Das armas De destruição em massa Que existiam no Iraque Que foi a desculpa Para entrar lá Então A gente Esse filme Acaba muitíssimo bem Como um resumo Desse período histórico americano De militarismo De supremacia branca De oriente médio De racismo E eu gosto muito Da cena final Do filme Que a personagem Do interesse romântico Que obviamente Não tem agência Nenhuma Que precisa ser salva Toda aquela questão Que não sabem construir Ela é Meio que submissa Ao que o chefe quer Que tem toda essa Problemática Que eles colocam Exatamente Entendeu Porque você pode ter Os seus projetinhos Humanísticos Pessoais de filantropia Mas quem manda aqui Sou eu Que sou o seu macho Ou o seu chefe Que é um outro homem branco Como a gente vai ver Lá no Dark Knight Que vai ser o próximo episódio Porque eu e o Marcos Começamos aqui Para gravar os três filmes Vai virar um podcast Para cada filme Mas eu acho que merece É isso Dá nada Dá nada Mas irmão Eu gosto muito De De pegar Para fechar esse filme Com essa A última frase mesmo Assim Da troca ali Que é o seguinte A Rachel fala Para ele Que a máscara É a farsa Do rico Bonzinho E preocupado Entendeu A máscara Não é o do Batman Do cara Que quer bater E humilhar E espancar E ser racista E usar de arma militar E tudo A máscara É o do branco Filantropo A essência Da elite americana A essência Da supremacia Branca americana É a aplicação Indiscriminada Da violência A partir de todas As armas Influências Militarismo Disponíveis O que é mentira A máscara Que o Batman Carrega É só a figura Do Bruce Wayne Rico Inteligente O maior detetive Que existe Que sabe todas As artes marciais Essa é a máscara Mas a essência Da aplicação Da violência A essência Do excepcionalismo Americano É a aplicação Pura e dura Da violência O que você achou Dessa frase final Da Rachel Meu irmão É isso né mano Ela entregou Todo o esquema Era a brecha Que o sistema Queria ir Mas é isso né mano Tipo É muito louco É Não sei Olhando assim O filme Porque quando eu fui Reassistir Por causa da conversa Que a gente teve Você pega Essas coisinhas Assim Que mudam Totalmente A questão Nesse olho E você fala Caracas mano Essas coisinhas Que as vezes A gente deixa passar Porque realmente né Pô Eu vou assistir o Batman Eu quero ver Pocadaria Eu quero ver Fogo pra todo lado E pá Não sei o que E a gente esquece Essas coisas Nas entrelinhas Assim Que são locadas Que você Pera pra perceber Se você fala Mano Que visão Isso daqui Que é passado Olha toda A profundidade De discurso ideológico Que é posto E tal Nossa É meu irmão E aí tipo Até a cena extra Ela é bem ideológica Por isso que eu falei Não Eu vou falar Essa frase final Da Rachel Que é aquele Despedindo ali Tudo mais Primeiro que a cena final Fala Não A gente Sempre reconstrói Porque a casa Pegou fogo Mas a gente sabe Muito bem Que quem vai reconstruir É o trabalho Do povo Que vai gerar Outra miséria E vai gerar Outro cara Pra matar Outra pessoa Num beco Ali mais tarde Que é toda A sequência Do Bruce Wayne Primeira parte É isso E a segunda É que A cena final É literalmente O Gordon Chegando assim Feliz Pro baixo Eu falo Não Agora Agora A gente Vai poder Vim mais Dinheiro Porque a gente Precisa de armas Novas Porque os bandidos Sempre estão Mais armados Que a gente Imagina Em 2005 Alguém acreditar Que em algum Momento O corpo policial Americano Gente Deixa eu falar Um negócio Pra vocês Na meio Da década De 80 A polícia Americana Literalmente Bombardeou Uma casa De gente De quebrada Do bairro preto Na Pensilvânia Jogou bomba Por questão De tráfico De droga A polícia Americana Tá pegando Os excessos Das sobras Do militarismo Desde o final Da guerra Do Vietnã Parceiro Não sei se você Chegou a ver Meu IGTV Mas o IGTV Que eu gravei Sobre o filme Uma estrada sem lei É baseado No Bonnie Clyde Que vai falar Sebra que isso Da polícia E aí no final Do filme Fala até Que a força Que mata ele Que são os Rangers Eles são reativados E os Rangers É tipo uma polícia Só que sem escrúpulo nenhum É tipo pior Do que o Magulucrinho Já é ruim E aí você fala Mano Cara Entendeu Então tipo assim A gente fez isso aqui Tudo A gente trouxe esse monte De coisa De imperialismo E tudo E literalmente Na cena em que o Gordon Entrega a cartinha Do Coringa Fala Não Esse cara aqui Tá dando muito problema E tal A questão é Não A gente agora Como essas vitórias Que você teve Que prendeu o Falcone Que salvou a gente Não sei o que A gente vai ter mais dinheiro Porque os bandidos Sempre estão mais armados Que a gente Sendo que a gente sabe Que isso é literalmente impossível Isso é uma piada Isso é uma propaganda imperialista Ideológica Baixa E que Mesmo o Brasil Sempre estará Muito bem armado Quando a questão For Perseguir Matar E fazer o que quiserem Com as comunidades pobres É o que fizeram Em Paraisópolis É o que fizeram Em Jacarezinho É o que fizeram Aqui em Goiás Na minha terra No caso Lázaro Eu não preciso nem te dizer Que hoje Você lembra Que lá em Paraisópolis Depois que eles mataram 26 Sendo dos quais 23 Não tinham Nem Mandado nenhum Não tinha nenhum tipo De autorização policial De investigar Investigação Contra eles Mas teve gente Morrendo com tiro de costas Gente morrendo sentada Gente que foi Executada E os policiais Colocar em pose Com dedinho na boca Para poder Instigar raiva Na comunidade Que em Jacarezinho A polícia colocou 5 anos de sigilo Sobre a investigação E a polícia de Goiás Hoje colocou 5 anos de sigilo Sobre a questão Do Lázaro Que foi um cara Que provavelmente Alguém pagou Para ele fazer O primeiro assassinato Lá da família Que matou 4 pessoas Teve Coisa de gente Teve fazendeiro Que escondeu Lázaro Por 4 5 dias Enquanto o Brasil Inteiro Estava se cagando De medo Desse perigosíssimo Serial Ele foi executado Cercado Sozinho Por 100 Oficiais 100 Agentes E Porque Se revelar Detalhes Vai ser perigoso Para a integridade Para a segurança Do estado de Goiás Porque o Correio Brasiliense Queria só saber Quanto que o estado de Goiás Gastou na operação 5 anos de sigilo Foi colocado Então A polícia Sempre está muito Bem armada Para lidar com os bandidos Entre aspas Fiquem tranquilos Porque a partir Dessa arma Dessa Poder E da ajuda Das instituições Do Legislativo Do Ministério Público E do Judiciário Que eles conseguem Matar 14 pretos Por dia Nesse país E sair impune Que eles conseguem Encher As cadeias Com quase 800 mil Brasileiros Que 60% Está ali De forma provisória Que nem sentença tem E No meio disso tudo Para a gente fechar Com chave de ouro É lembrar que Oficialmente O CNJ Nos avisou Que nos últimos 5 anos Houveram 44 mil Casos de tortura Cometidos Pela polícia Militar Brasileira E se são 44 mil Oficiais Registrados Eu não preciso Nem dizer Para vocês Que trata-se De um número Astronômico Que acontece De verdade Na realidade Periférica Na realidade Brasileira Não é à toa Que o nosso camarada Rodrigo Pilha Que ficou mais de 100 dias preso Que foi abandonado Pelas institucionalidades Da esquerda E eu estou falando Aqui é na cara Do PT mesmo Que o Pilha Era super próximo Lá e foi abandonado Que foi torturado Lá por ter colocado A faixa Fora genocídio Então Falar de Batman Falar de repressão Falar de violência Falar de aplicação É uma fala política E eu fiquei muito feliz De gravar esse Esse programa Aqui com o meu irmão Marcos Eu espero Que a partir disso aqui A gente possa Acho que é uma postura Que a gente tem que ter sempre Né Marcos Que é ser crítico Que é pensar nas coisas Que a gente está consumindo Tentar aplicar Para a nossa realidade Ver de onde Estão vindo Essas mensagens Porque no fim das contas A gente vê que O passado Está presente A todo momento Quando a gente se fala De luta de classe Quando a gente se fala De uso de violência Os borbagato De ontem Estão em pé Hoje em dia E sendo Tratados como heróis Né Eu estou falando São os policiais Eu estou falando São o exército Que tem gente Que acha que só eles Que podem trazer Estabilidade democrática Para o país Um país que nunca Teve democracia Popular de verdade É aquela coisa O fascismo É a cadela no cio E a mão armada Do estado É a que nunca para De oprimir E suprimir Seu próprio povo Lembrando que A polícia militar Ela tem esse treinamento Exército Para agir dentro Do próprio território E a gente sabe Que o exército É feito para a guerra Então a polícia Também é feito para a guerra É isso E não que a civil Seja melhor Mas é isso Eu acho que O resto a gente pode Deixar aí Quem sabe Lives Twitch Insta Próximos episódios Camarada Aproveita para divulgar Seus trabalhos Seus projetos Aproveita para divulgar Tudo Eu vou deixar todo o link Na descrição Mas o espaço agora é seu Ô meu irmão Valeu demais Bom gente É isso Eu tenho meu Instagram Lá O lucas.mmr É a minha rede principal Eu posso Lá faço lives Semanais Tem bastante análise De conjuntura Tem muito Eu fiz uma live Esse dia De três horas Sobre futebol Neoliberalismo Para quem assistiu Nunca mais farei uma live De três horas Na minha vida Mas está lá Tem lives Sobre Cuba Tem muita coisa Eu produzo Cinemarxistas Que são as minhas Análises mais aprofundadas De filme Esse aqui No futuro Vai virar um Cinemarxista Mas eu vou dar aí Um ano De exclusividade Tipo em aspas Para o meu irmão Marx Que eu acho Que o papo aqui Foi muito bom Mais pra frente Se vier o caso Eu faço Uma análise Mais aprofundada Tem lá De Nomadland Que mostra a realidade Dos Estados Unidos Da exploração Nesse momento Ganhou o Oscar Agora Tem o filme Do Coringa Que é o universo Batman E fala sobre Como que a ideologia Americana Cria vilões Constantemente Que é uma das Minhas Produções Que eu mais gostei Eu estou lá No Youtube No canal Sem Mais Senhores E aí ele está bem parado Porque com a conjuntura Eu é muito mais fácil Não dá pra parar mais Parceiro Não dá mais pra parar Não dá pra parar mais Então a gente está aqui Gravando esse podcast Vamos estar fazendo live Amanhã eu estarei em live No Instagram Falando que A revolução Só poderá ser periférica Com a análise De conjuntura 24J E é isso Estou lá no Sem Mais Senhores Estou no Cine Marxista Estou lá no Lucas.ammr No Instagram E Qualquer pessoa Qualquer camarada De quebrada De organização Que esteja passando Por algum tipo De repressão De perseguição Conte comigo Sempre pra divulgar Pra dar Pra dar Publicidade Eu no Instagram Já estou Já estou chegando Aí perto dos 10 mil Seguidores Eu não faço trabalho Por conta de seguidor Eu não faço trabalho Nem apoio Se eu tenho Nesse momento Eu voltei Depois da pandemia Foi a promessa Que eu fiz Comigo mesmo Mas eu acho Que nós Que estamos Nas redes Sociais Temos a Obrigação De deixar Público De ajudar Essas opressões Que acontecem Afastadas Dos grandes Centros Pelos Campesinos Por quem Luta Por quem luta Pela terra Do povo Indígena Do povo Quilombola Do povo Preto Do povo LGBT Então Eu estou Ligado Com a radicalidade Política E com quem Está sofrendo A repressão Agora Todos os povos Oprimidos Que eu puder ajudar De alguma forma Em questão jurídica Em questão Enfim De dar Esses casos Piores A nossa função É construir Junto É estar lado A lado Porque A revolução Será periférico Ou não haverá revolução É isso que eu queria terminar Por uma revolução Popular Indígena E negra Isso aí Mas é isso Muito obrigado Pela sua presença Camarada Só vou Despedir aqui Da galera Muito obrigado Por quem ouviu Até aqui Espero que vocês Tenham gostado Não esquece De seguir O camarada Nas redes Não esquece De seguir Nossas redes Também Arroba Morcego Marcos No insta E no twitter A gente tem aqui O podcast Vai ver os outros episódios A gente está na twitch Também agora Twitch.tv Barra Caverna Morcega Tem o nosso Apoia-se Que já vou ter falado Na introdução Na abertura do episódio Tem o Rô Que é nosso Revisor E agora também Faz parte do canal E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.